Música Oi gente, eu não sei vocês, mas eu amo o Pinterest E esses dias eu vi essa imagem lá, linda, uma letra toda florida Então resolvi fazer aqui pra vocês Primeiro eu comecei desenhando a letra num papelão No caso eu tô usando o chipboard, mas tem gente que chama de papel paraná Depois é só recortar com estilete Então bora separar a letra e várias flores artificiais Eu peguei as que eu achei aqui em casa mesmo Então eu fiz um furinho lá em cima pra colocar o fio de nylon pra prender na minha porta depois Mas se você quiser, você pode colar com fita adesiva Ou então só deixar apoiado em algum lugar mesmo Upsi Depois gente, eu peguei essa caneta metálica Uma sharp bronze, porque eu amo bronze Pra pintar as bordas Se você quiser um acabamento muito bom Sugiro você pintar a letra inteira com tinta acrílica Branca ou a cor que você quiser Depois eu fui pegando as flores e cortando só as partes que eu queria Incluindo as folhas, os caules e os raminhos Tudo que eu fui achar Eu achei essa flor de isopor linda, mas ela era muito alta Então eu cortei embaixo mesmo E comecei botando as folhas por baixo Depois é só ajeitar as flores como você quiser No final eu peguei tudo que vem junto As folhas, os raminhos, essa frutinha super fofa E fui colocando pra tampar todos os espacinhos Eu também usei essas folhas de papel Que você encontra em loja de artesanato De scrapbook Pra preencher todos os cantinhos Pra preencher toda a sua letra E dar um toque especial Eu fiz outros dois mini tutoriais pra vocês Pra fazer um pistilo pras nossas flores A gente vai precisar de biscuit Essas bolinhas que é tipo aquele caviar que usa na unha Ou qualquer miçanga E arame Nesse caso eu tô usando o que vem junto com a florzinha de papel mesmo Depois é só fazer uma bolinha de biscuit E colocar o aramezinho E com um pincel é só passar cola pra grudar as bolinhas Música Então esse é o resultado E depois eu mostro pra vocês Como eu usei esse Música Pra esse mini tutorial a gente vai usar Miçanga Essas que parecem perulosinhas E um clips Super simples É só abrir o clips E colocar as miçangas dentro Depois a gente vai colocar um pouquinho de cola no final Só pra ter certeza que nada vai cair Música Então bora colocar todos os nossos enfeites Primeiro aqui eu tô colocando o primeiro pistilo de flor que a gente fez Dentro dessa flor porque eu achei que ela tava muito vazia e sem graça E depois Esse cheio de pérolas é só pra dar um brilho a mais E eu coloquei dentro de outra flor Música Pra dar esse efeito Eu peguei um daqueles aramezinhos que vem junto com a florzinha de papel E girei em volta de um lápis Só pra dar um charme a mais E esses pistilos eu comprei pronto Lá na 25 de março Encontre em lojas de decoração pra festa E artesanatos também Música Ufa! E por fim eu peguei o meu fio de nylon e coloquei no buraquinho Pra então começar a colar tudo de verdade Eu achei que o melhor jeito foi cola quente Eu tentei em outros tipos de cola mas essa foi o melhor Música Então fui colando e pintando com a canetinha Qualquer espacinho que sobrava Só pra ter certeza que não ia aparecer o papelão Foi assim que ficou Espero que vocês tenham gostado Eu amei o resultado E por favor não se esqueçam de deixar nos comentários O que vocês acharam É o meu primeiro vídeo Isso é muito importante E se você quiser curte, comenta Se você quiser Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!